Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron Antigamente quando você falava em e-tron, significava carro híbrido, né? A gente esteve aqui no Brasil temporariamente, talvez tenha no poder da Audi ainda O A3 e-tron, que a gente tem uma raiva, eu e o Matheus, a gente tem uma raiva até hoje Com esse carro que a gente não conseguiu andar até hoje, né? Esse A3 e-tron da geração anterior, hoje ele virou o A345 TFSI-E Assim que é o mesmo porteiro do Golf GTE também, eu espero também andar no Golf GTE Ah, teve outros e-tron, né? O A5, o e-tron, o Q7 Se bem que teve o R8 e-tron, que era totalmente elétrico, né? Mas desde 2019, 2020, quando Audi anunciou o Audi e-tron O próprio totalmente elétrico, né? A gente tem aqui no Brasil, né? Eu espero até pegar ele no Amigos por Carro, se for a gente gravar um vídeo Esse carro que lançou esse modelo, toda determinação e-tron que você for ouvir Então, desde 2019, 2020 pra frente, todos os e-trons vão ser totalmente elétricos, né? Ela deve usar o Ezinho lá no final, como eu falei, do A345 TFSI-E Pra quando for mild hybrid, né? Sistema híbrido aí Então, assim, vamos pensar aqui no Q4 Aliás, nunca teve Q4, né? Na Audi Porque o Q4 acabou fazendo, seguindo o padrão BMW, né? Que tinha série 3, tem série 3e, série 4 O série 4 seria um grã-coupé Então, na Audi você teve o quê? O Q3 e o Q3 Sportback Você tem o Q5 e você tem o Q5 Sportback, né? Sportback seria com aquele teto caído, né? O cupê, que eu não gosto, né? Tipo a KN Coupé Então, a primeira vez, até eu fui olhar e falei Pô, onde se posiciona esse carro, né? Referente ao e-tron, acima ou abaixa? A Audi fala que esse carro tem semelhanças com a Q5 Até eu falei, puta, mas peraí, o e-tron também tem, né? Falou que é uma medida muito similar, né? Bom, visualmente, o que vocês acharam? Qual que você prefere? A Sportback, que seria a Coupé? Com teto caído, na verdade Acho que a maior determinação é o normal ou o teto caído O teto caído ou o normal? Eu prefiro o normal, eu acho bem mais bonito, né? Acho que o teto caído, eu não gosto de nenhum, com exceção Por preferir, eu não vou preferir sempre a versão normal Mas, eu vi recentemente a RS-Q3 Nova aqui no Brasil E eu gostei da do teto caído Eu falei, olha só Eu tinha visto por foto de perfil Eu falei, putz, não é tão mal Achei ele até parecido com uma Q8 Tipo uma Q8 elétrica, né? Falando dele ainda mesmo, então Agora ele tem a tecnologia dos faróis digitais Já tinha, né? A Audi lançou, acho que foi no e-tron S Se eu não me engano Que ele faz aqueles desenhos, né? Nos faróis digitais, faz desenho no chão Faz aquele desenho de faixa, tal E até nessa versão aqui Você consegue escolher o seu design de farol De acordo com os LEDs Você pode deixar você olhar o carro, então, de frente Aí você vê o desenho dos LEDs, assim, de uma maneira Ah, eu gosto desse Você tem várias opções Ah, não gosto, eu gosto da outra Então, pra você mudar de tipo Como se fosse o... Isso você só vai notar à noite, né? Então, à noite o carro vindo Você nunca vai saber, assim Você nunca vai saber se vai um padrão Como a gente entusiasta, né? A gente identifica um carro de longe Mas pode... Eu acredito que a Audi vai colocar na linha inteira Você vai falar Agora que você vai... Não vai conseguir descobrir, né? A não ser que a Audi crie um padrão pra cada série Mas você vai ver Putz, isso é uma Q4 Isso é um E-Tron Isso vai ser outros modelos que ela vai lançar Tipo, aqui o RS E-Tron já é o carro mais baixo, né? Já é o CDN Panamera Entendeu? Então, assim, a ideia é, tipo Não ser um carro igual ao outro, né? E uma coisa que eu senti falta Que eles não falaram, não demonstraram Retrovisores de câmera Será que vai ter? Será que a Audi desistiu dessa ideia? Aqui no Brasil veio os dois, né? O E-Tron Com um retrovisor... Com um... É, os retrovisores normais mesmo Com um espelho, propriamente E veio aquele com câmera, né? Que até o retrovisor com câmera eu acho meio esquisito Eu, assim, eu não andei nesses carros Eu só entrei com o retrovisor com câmera Que a telinha é embaixo, assim Na própria porta, né? Ó, eu só entrei no carro e mexi A minha opinião é esquisito Eu acho que eles não deviam ter feito isso Eu acho que, olhando nesse momento Eu... Não é que eles fizeram cagada Mas sabe quando aquela coisa Que você acha que é uma solução Aí você fala Hum, direito feito isso Eu preciso dar uma melhorada Eu acho que a Audi não vai adotar mais retrovisores Ou vai adotar de uma maneira diferente Porque eu acho que a questão não é o retrovisor mesmo Será que eu acho que o design é uma haste pra fora, né? Mas a telinha embaixo Porque você olha num retrovisor assim Aí, seria Você tá aqui A telinha é mais pra baixo, né? Precisa ver Precisa conviver Até o que eu pretendo pegar com a Audi do Brasil É com a telinha mesmo Que eu quero realmente conviver Pra dar uma opinião sobre, né? Lá na interna do carro Tem um sistema de som Sonos Não tem nada a ver com aquela Sonos Faber, tá? Que é a italiana que a Pagani usa, né? Esse é Sonos Volante novo Chupa, o McLaren Tá na hora, hein, McLaren? Argumented Reality Head-Up Display Seria um Head-Up Display de realidade aumentada Então, lembra que a gente comentou isso no NB Cast? Eu comentei, acho que foi no Briefing também É complicado porque foi vendido de uma maneira errada Quando você olha o Prezulis Eu acho que foi da EQC e da Classe S Primeiro da EQC O da EQC você olhava assim Você fala Caramba, que legal Agora aparece na tela, né? Como que você fala? No próprio vidro da frente do motorista, né? Puta, que legal O cara vai ver Mas na verdade, não É uma falsa impressão É um negócio que você olha na tela Embaixo pra você olhar pra frente Eu achei assim Tipo Puta, que porcaria, velho Achei que o próprio motorista dirigindo E você conseguia ver No vidro, né? Na altura da frente Você vê As setinhas vindo tipo no GPS, né? Então você vem lá no fundo A setinha vira Ó, aqui GPS e tal Quando eu vi aquilo na EQC Eu falei Nossa, mataram a pau Animal, né? Aí eu vi e falei Ai, que porcaria Não é imagem que o cara tá vendo É imagem da tela Aí na Classe S Ficou um pouco confuso Parece que o da Classe S também É na tela Aí eu falei Puta, que cagada O da Audi foi agora E lançou no próprio Head's Up Display Então você como motorista Inclusive na apresentação Eu tava olhando na apresentação Olha É muito boa essas apresentações O alemão ele não sabe Fazer a apresentação, tá? Referente a Assim A equipe é muito profissional alemã Da Audi, Mercedes, BMW, Porsche e tal Mas é muito engraçado Que eles colocam emoção Da apresentação Só que eles não tem Essa característica de emoção O alemão tem No cara mais frio, né? São pessoas mais frias, né? E é muito engraçado O pessoal se empolgando Eu falei Nossa, que vergonha Que emoção falsa, sabe? Eles vão mostrando as coisas Eu falei Nossa, que péssimo Até eu achei assim Foi legal Porque teve Eu vi inteira A apresentação do carro Das Q4 Teve o pessoal Campeões Olímpicos Achei legal, né? E até teve Uma atriz Olivia Wilde Lá do filme Tron Que eu achei Eu falei Olha que legal Olha isso Vamos fazer um paralelo aí, né? Eu acho que a Audi Usa o nome E-Tron Exatamente por conta Do filme Tron Que é da Disney Era muito bom eles ter feito Deveriam ter feito mais filmes Porque são dois filmes do Tron Aquele da década de 80 Que muitos não tem nem ideia Que existem E se você olhar hoje Você acha horrível Porque é o gráfico Que tinha na época Mas na época Que é mais velho Que eu vi aquele filme Pequeno E a gente achava O máximo Que aquele filme Era muito futurista Hoje você acha Uma merda, né? Recentemente Recentemente Acho que tem uns 15 anos Será que tem tudo isso? Que a Disney lançou O E-Tron Com a Olivia Wilde Inclusive Ela aparece lá E... Puta, achei demais, cara É um filme bem assim Tem já Eu acho que tem uns 10 anos Eu vou colocar aí na tela Mas é um filme assim Tipo, bem futurista E eu achei legal Ter me chamado ela Mas seria legal Putz Talvez eles estavam Eles queriam fazer Essa ligação Do E-Tron Com o Tron Com o filme da Disney Olivia Wilde Que a moça lá Que a... Putz, como é que era o nome dela? Esqueci o nome da... Acho que era Ele chamava de Isos, né? Que era uma... É como se fosse uma raça Que surgiu lá dentro Do contra Putz, cara Aí eu falei Olha que legal Mas assim Tipo, acho que a maioria Das pessoas não vão pegar Essa referência Mas tudo bem, né? Achei legal a apresentação Mas meio forçada As emoções Tipo, não Que o nosso carro Não sei o que Eu falei Nossa, péssimo E a gente tá vivendo Mas eu achei legal O nível da apresentação Assim O pessoal mantendo Tipo, distanciamento social Achei legal, assim A organização deles Uma das moças lá Que ela... Ela é... Campeã olímpica Que é de esqui No gelo, né? Esqui Não sei se é assim que fala E legal Tipo, acho demais Esqui Faz esses esportes Tô totalmente diferente Do que eu conheço, né? Só que o jeito Que ela passa Tipo, como é que você falou Dizer? Atleta, ele não é Ator ou atriz Então, assim Os que eles descrevem Ai, eu achei legal Foi o melhor carro Não sei o que Eu falei Nossa, que horrível Mas tudo bem Faz parte, né? Aí nesse Você vê esse argumento Reality, né? Que é a realidade aumentada Que na áudio Agora funciona A questão Você fala Olha, que legal É isso mesmo Só que lá no estúdio Eles falam que Tipo, ó A gente não vai poder andar Não vai poder mostrar Porque só em movimento Eu achei uma pena, né? Eles colocaram uma montagem lá Fizeram até aparecer pra vocês Falei, ah, legal Mas De qualquer maneira É um passo à frente, né? Porque a gente esperava Porque uma hora vai ter Tipo, todo o para-brisa Sabe? Com telas e tudo mais Enchendo Falei, puta Que legal O futuro, né? E a Audi Não cansou de dizer lá Que tipo, é um É um carro que tem Muito espaço interno É um espaço interno Do nível do A7 Do A8 535 litros de porta-mala Vão ter três opções de powertrain O motor 35, 40 e 50, né? Os três carregam 127 km em 10 minutos No Fast Charge Eu quero ver você achar um desse Na versão 35 Bom, a bateria lá é 52 kWh São 170 cv ou 125 kWh Que ele fala de potência A gente vai ter que acostumar com isso, né? E 31,6 kg de torque 0,109 Máxima de 160 km por hora Autonomia de 341 km Aí a versão 40 e-tron 77 kWh 204 cv ou 150 kWh E 46,9 kg de torque 0,108.5 E máxima de 169 Autonomia de 520 E por fim A Q450 e-tron Aliás, as duas que eu falei 35 e 40 Vão ser tração traseira, tá? É um motorzinho lá atrás A versão topo Vai ser tração integral Então vai ser atrás E na frente, né? 50 e-tron que eles chamam, né? 77 kWh Assim como a versão 40 Só que vão ser 299 cv ou 220 kWh E 46,9 kg de torque São 204 cv no eixo traseiro E 109 cv no eixo dianteiro 0,106.2 E máxima de 180 km por hora Todas essas restritas Eletronicamente Autonomia de 520 Entenda que nos próximas semanas Eu vou falar no da classe S Na verdade EQS, né? Que é a versão elétrica Vai vir as próximas semanas Se preparem que vai vir Uma cacetada de novos modelos Imagina Audi, Mercedes, BMW Apresentando toda a linha dela Só que elétrica Eles não vão mostrar tudo de uma vez Mas prepare-se assim Que vai vir um monte Entendeu? Então vão vir muitas novidades por aí Beleza? Se você gostou desse vídeo Dá um like aí Inscreva-se no canal Na próxima Eu vou falar da EQS Tem bastante coisa legal Pra falar do carro Mas será que é tudo isso mesmo? Eu tô achando que não Valeu